Olá pessoal, sou Thiago Pettini, DrApple.com.br, bem-vindo ao centésimo, vigésimo, primeiro DrApple News, toda sexta-feira aqui pra vocês, com a ajuda de muita gente, Antônio, Renato, Sandro, Gilberto, muito obrigado a todos vocês e a turma que acompanha também, um grande abraço pra todos. Vamos lá começar a nossa sequência de notícias, primeiras notícias históricas que a turma gosta bastante, né? A gente tem ali, no dia 1º de novembro de 2007, o iPhone entrando na revista Time como a melhor invenção do ano, né? Seis meses depois que foi lançado, quando foi lançado foi uma rebordose, né? A indústria deu uma virada de cabeça pra baixo, muita gente falou mal, muita gente tacou pedra, dizendo que não ia funcionar, que seria horroroso e tal, e a gente viu que realmente mudou o mundo completamente, né? É um produto que abriu possibilidade pra um monte de outras tecnologias e mudou o comportamento da humanidade como um todo, né? Então realmente é uma data histórica aí. E aí depois, dois anos depois, em 30 de outubro de 2009, a Apple consegue abrir o mercado dentro da China, um mercado importantíssimo, um mercado que na época era 1.3 bilhões de pessoas, né? Então é muita gente ali pra desejar o seu produto. E só que como é um mercado fechado, demorou um tempo aí, teve que tudo funcionar direitinho, então a partir do 3GS só, que foi começado a comercializar um iPhone dentro da China, e aí a gente viu um crescimento enorme de receita da Apple, né? O que ajudou muito, com certeza, e também uma influência no próprio equipamento, como layout, tamanho das telas, né? Então tudo isso vai mudando as tendências e mudando os produtos mais pra frente. Ou só olhando pra trás que a gente percebe o caminho que a gente andou, né? E aí no dia 3 de novembro de 2010, um pouco depois, a gente tem a abertura da App Store dentro do computador, né? Já tinha no iPhone, é uma maneira fácil e segura, né? Mais segura de você baixar os aplicativos do que o famoso side loading, né? Que o pessoal tem falado bastante hoje em dia. E no Mac, nos computadores, sempre teve a possibilidade de você instalar por fora os aplicativos, né? Vindo da internet, de um pendrive, de qualquer coisa. Mas a Apple acabou abrindo o mercado da loja de aplicativos pro Mac, o que foi uma grande sacada, porque também é mais uma fonte de receita. Pra vocês terem uma ideia, deixa eu ver se eu acho o número aqui, a quantidade de vendas, eu acho que... Aqui, por exemplo, 20 dias depois do lançamento da App Store, um aplicativo chamado Pixelmator já tinha fatorado um milhão de dólares. 20 dias depois, então realmente foi mais uma porta de vendas, né? Muito bom, tanto pro consumidor, quanto pro desenvolvedor, quanto pra própria Apple. E aí no dia 29 de 2012, o Scott Forstall, esse cara aqui, que é um pequeno gênio também, mas com uma cabeça um pouco perturbada, né? Ele imitava o Steve Jobs, ele se vestia como cara, ele tinha o mesmo carro do Steve Jobs. E ele era um cara bem de confiança, ele tava com o Steve desde a Next. Depois foi pra Apple junto com o Steve Jobs, quando voltou, ele era o responsável pelo iOS, pelo sistema operacional. E muito polêmico lá dentro, da Apple, como toda empresa tem as suas rixas, tem os seus grupinhos, que um acaba brigando com o outro pra poder crescer dentro da empresa e tal. No lançamento do Apple Maps, que foi um fracasso, né? O mapa da Apple tava muito ruim na época, dando direções erradas, o que era muito perigoso. Esse cara acabou perdendo força dentro da disputa de poder dentro da Apple e acabou limado da Apple e tá quietinho até hoje, né? Ele assinou um contrato pra ficar quieto durante alguns anos, eu não sei exatamente quantos anos são, mas ele é bem tranquilo. Tá investindo na Broadway e tudo mais, é outra linha, né? Agora uma notícia interessante, né? Tá havendo um estudo aí, um rumor, de que o iPhone e o Apple Watch terão um detector de capotamento, né? A gente já sabe, quem tem um relógio sabe que ele detecta queda, né? Se você já caiu ou então fez algum movimento brusco, ele pergunta pra você se você tá bem, né? Pra você poder responder, senão ele já liga pra emergência. E teria isso também no iPhone, o que seria muito bom, poderia salvar realmente muitas vidas, né? Esses sensores aí, a gente, eu sempre no começo do Dr. Apple News eu trazia muitas notícias dessa, né? De pessoas que se salvaram e tal, como ficou muito carne de vaca, eu acabei não trazendo mais pra cá. Mas ainda tem muitas histórias do que acontece hoje em dia, onde a tecnologia, principalmente da Apple, acaba salvando vidas, né? Bom, agora notícias mais preocupantes aí com relação a mercado, produtos e tudo mais. A Apple aqui, notícias do velho mundo, né? A Apple tá preocupada com o Natal por conta dessa escassez de matéria-prima e, consequentemente, de outros produtos da cadeia produtiva, né? Principalmente chips, etc. Então a gente tá vendo que aquela lacuna que ficou quando tudo ficou parado tá refletindo agora em toda a cadeia um aumento de preço e escassez de produto que uma coisa tá atrelada à outra, né? Tanto a gente vê essa informação correta, como a Apple reportou que está utilizando peças do iPad obviamente que são peças iguais, né? São peças em comum, como o próprio chip, por exemplo, cortou a produção do iPad em 50% pra poder dar conta da demanda do iPhone 13 e não ter problema de escassez, né? Então é o fruto disso aí, né? Vai refletir até que tudo se normalize novamente e volte a fluir como tava fluindo no mesmo ritmo, né? Ah, isso aqui eu fiz questão de trazer pra vocês porque eu sempre vejo pessoas me ligando Ah, Thiago, o sistema que a Apple acabou de sair, acabou de lançar, não importa qual, né? É muito ruim, tá dando muito problema, eu tô vendo um monte de gente reclamar É porque realmente na internet você só vai ver gente reclamando Dificilmente você vai ver gente falando bem de alguma coisa, né? Eu costumo dizer que é o muro das lamentações online É muito mimimi, mas a gente acaba não vendo a realidade não tendo a realidade da experiência do produto Eu trouxe aqui uma informação do José eu não me lembro, José, alguma coisa que tá reportando aqui que a máquina dele melhorou bastante depois que ele colocou o Monterey saiu do Catalina, atualizou pro Monterey e a máquina ficou mais rápida a bateria tá durando mais é um MacBook de 2019 de 16 polegadas uma máquina mais nova, com certeza mas que o sistema tá mais leve eu também senti na minha ela tá ligando mais rápida a bateria tá durando mais ele tá mais ágil realmente eu acho que deram uma refinada então pra você que tá com dúvida pode atualizar fique atento apenas com os aplicativos que você depende né? Ah, eu trabalho com, sei lá, AutoCAD eu trabalho com SketchUp eu trabalho com, enfim verifique se tem suporte pra tua máquina se o seu processador é M1 ou não e se tem suporte pro macOS Monterey se tem atualização do seu aplicativo pra que ele funcione direito pra você não ficar na mão, tá bom? mas o sistema realmente tá muito bom eu gostei bastante o que vocês acharam? deixa o comentário aí se tá rodando tudo direitinho quem já atualizou, quem não atualizou pra gente poder ver e uma outra notícia muito legal é a comparação aí pessoal do MacBook Pro ou Pro, né? novo com o Mac Pro ou Mac Pro tem muita gente que manda mensagem pra mim Tiago, meu Mac Pro tá com problema não tá ligando e tal aí eu fico sempre na dúvida ele tá falando dessa máquina mesmo é o Mac Pro ou ele tá dizendo MacBook Pro um apelido pro Mac Pro então fica sempre na dúvida e uma comparação agora do Mac Pro Intel que é o que nós temos hoje com o MacBook Pro novo com o M1 Max e o M1 Pro no caso aqui o M1 Max pra vocês terem uma ideia pessoal essa máquina aqui seria o topo de linha vendido lá nos Estados Unidos sai por 3,700 dólares e essa máquina aqui sai por 11,300 ou 11,200 alguma coisa assim 11 e pouco olha a diferença de preço dessas duas máquinas e a gente vai agora comparar a potência tá? vamos dar uma olhadinha aqui olha lá 3,300 o MacBook Pro e 11,600 o Mac Pro agora olha só a comparação em single core em núcleo único um núcleo só e olha só a diferença do MacBook pro Mac Pro ainda o Mac Pro você tem duas versões com 8 núcleos e com 16 núcleos olha isso é impressionante aí a gente tem aqui o multi-core o multi-core aí o de 16 já consegue ultrapassar mas é muito perto a diferença de preço é realmente absurda e toda a estrutura é algo incrível como é que eles conseguiram colocar isso num pedaço tão pequeno agora a parte de gráfico olha isso como tá muito emparelhado aqui né então pessoal pra quem tá preocupado com performance ah eu preciso comprar o MacBook Pro porque não precisa depende do seu trabalho o MacBook Air já resolve pra você tranquilamente mas tranquilamente você entendeu? não há necessidade de você ter uma máquina tão potente pra um trabalho normal do dia a dia e-mail mesmo que você trabalhe um pouco com foto e tal mas se você não é profissional não trabalha com vídeo não trabalha com edição ou com planilhas muitíssimo pesadas vai precisar de virtualizações e trabalhar ao mesmo tempo aí tudo bem até compensa você pegar uma máquina mais potente mas fique atento com relação a isso a gente fica nessa sanha de ah eu quero pegar o top de linha e você vai acabar desperdiçando potência desperdiçando dinheiro principalmente não há necessidade então a Apple ela tá abrindo a linha dela cada vez mais a gente vê isso pelos iPhones também pra que você tenha essa escolha fica difícil a gente escolher mas sempre tem um que se adequa mais tanto a tua necessidade quanto ao teu bolso tá então pensem muito nisso antes de adquirir a máquina pra não não ter esse tipo de desperdício tá uma notícia importante o iMac de 21 polegados e meia com o chip Intel está descontinuado porque ele foi substituído pelos iMacs coloridinhos né do M1 etc então essa máquina já morreu e também a gente tem a expectativa o rumor de o iMac Pro chegar em 2022 tá faltando uma linha profissional pras máquinas com telas maiores pra quem necessita de mais conforto né pra poder trabalhar e com certeza vai chegar essa linha e também o Mac Pro deve ser atualizado com o chip Intel e com certeza eles devem diminuir o tamanho eu né com certeza não né mas eu acredito que eles devem diminuir um pouco o tamanho porque aquele gabinete é gigantão né muito grande você tá desperdiçando seu iPhone iPad e Mac ganhe tempo e produtividade com nossos cursos você vai aproveitar melhor seu Apple matricule-se em DrApple.com.br bom aqui a gente tem uma informação sobre aquela esse recurso de transparência de rastreamento eu fiz um vídeo a respeito disso pro iOS né pro iPhone pra você poder desligar ou não né essa questão de rastreamento dentro do iOS 15 que é a possibilidade que o aplicativo tinha Facebook e tudo mais né aqui no caso eles estão listando Facebook de rastrear o que você faz no aparelho em outros aplicativos ou no navegador pra poder analisar o seu perfil de usuário e te oferecer propagandas direcionadas pro seu interesse e esse é o negócio né dessas empresas que não cobram pelo serviço você tem acesso a rede social de graça em troca você tá vendendo o teu comportamento você tá se tornando um potencial comprador e aí eles vendem a propaganda direcionada pra você a perda por conta desse recurso ser desativado e essas empresas deixarem de ter essas informações particulares nossas de quase 10 bilhões é o previsto aí pela Financial Times o próprio Facebook falou que é a possibilidade de colapso de 50% no negócio de publicidade então eles vão ter que reinventar a forma de trabalhar as propagandas de vender as propagandas pra continuar com aquele faturamento é bom isso de um lado porque a gente tá ciente agora do que tá sendo coletado pelo menos dessas coisas de outras a gente ainda não sabe do que tá sendo coletado e tá sendo vendido a nossas custas não tem almoço de graça né pessoal a gente tem que ficar sempre atento com relação a isso bom aqui pra encerrar a gente tem um vazamento de um rumor de um iPhone SE Plus então a gente teria uma linha mais barata de iPhone com dois tamanhos de tela assim como é a versão Pro então teríamos o iPhone SE o SE Plus o iPhone o iPhone Mini o iPhone Pro e o iPhone Pro Max seria uma linha desse tamanho o iPhone SE é um iPhone um pouco mais barato ele usa carcaça de modelos anteriores mas o interior dele é o interior atual então pra quem não tem muita grana que não quer investir ou tá com dinheiro curto pra poder comprar o iPhone da versão top enfim não sei o que pode pegar o iPhone SE que é um iPhone mais baratinho e com a mesma tecnologia eu acho que é interessante porque justamente com essa questão de escassez e tudo mais a gente tá vendo inflação tá vendo os produtos aumentarem de preço e se a Apple conseguir posicionar um produto mais barato com certeza vai ganhar bastante bastante consumidor no mundo todo principalmente em países onde a diferença do câmbio é muito grande como tá aqui atualmente aqui no Brasil os preços realmente são são estratosféricos né bom pessoal então é isso a gente encerra o News dessa sexta-feira acesse o site doctorapple.com.br pra que vocês possam conhecer os cursos completos que nós temos lá e também os meus contatos caso vocês precisem de um atendimento um suporte técnico remotamente ok muito obrigado um grande abraço e até a próxima tchau tchau tchau